Tentaram me dar rasteira, capoeira e rodapé Falaram tanta besteira, não quero dizer quem é O inimigo faz a copa, ele mesmo cai lá dentro Meu sucesso se renova, o Brasil por tua prova Meu progresso e meu talento O bom cabrito não perda, existe o velho ditado Quem não tem medo não erra, o inimigo perde a guerra Quando perde o bom soldado Eu canto para o meu povo, porque sou artista nato Tenho minha tradição, conheço o pulo do gato Com Deus eu sempre consigo, ele é o meu pai poderoso Para não correr perigo, me livre do inimigo E também do invejoso O bom cabrito não perda, existe o velho ditado Quem não tem medo não erra, o inimigo perde a guerra Quando perde o bom soldado